No universo de Naruto, existem várias formas de manipulação de chakra. As três principais usadas em combate são o ninjutsu, o taijutsu e o genjutsu. Para aqueles que são mais poderosos, conseguem dominar a arte sábia, o senjutsu, utilizando o chakra da natureza. Porém, existe uma técnica que está acima dela com uma larga vantagem, que é o jutsu divino, o poder dos deuses. E se você quer saber que técnica é essa e como ela funciona, vem comigo porque eu vou falar disso agora. Mas antes, deixa aí o seu likezão e se for novo por aqui, se inscreve no canal para não perder mais nenhuma curiosidade. Então, sem mais enrolação, solta a vinheta! Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre o Shinjutsu, que literalmente significa técnica divina. São habilidades que superam o ninjutsu e até mesmo o senjutsu, sendo comparáveis a verdadeiros milagres divinos. Shibai Otsutsuki, que consumiu incontáveis frutos de chakras ao longo de milênios, acumulou em si informação genética o suficiente para evoluir até se tornar uma divindade, obtendo o shinjutsu. E sem a necessidade de utilizar selos de mãos como no ninjutsu, Shibai pode criar tempestade com o acento de sua mão e gerar raios com o seu rugido. Além de Shibai Otsutsuki, que foi o criador da técnica, algumas outras pessoas conseguem utilizar diversas habilidades do shinjutsu. Isso acontece porque Amado Shibai Otsutsuki realizou diversos experimentos em humanos, transposando neles o DNA que despertaram um ou mais poder dessa divindade. Eida obteve o Senhingan. Kodi, a marca de garra e Daemon obteve a reflexão. Além disso, Ishiki Otsutsuki tinha o seu próprio shinjutsu, o Daikokute e a Sukuna Hikona, que foram herdados por Kawaki. De acordo com Amado Shenzu, o ninjutsu é uma tentativa de reproduzir os fenômenos semelhantes ao shinjutsu, através de selos de mão para a concentração e a manipulação de chakras. E é isso aí galerinha, esse pequeno vídeo foi para trazer para vocês essa informação que eu achei muito interessante. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar esse likezão, porque ajuda muito a gente e divulga muito mais essa obra que todos nós curtimos muito. Infelizmente hoje, eu fico por aqui. Um abraço e fica com Deus.